Anjos de Deus E horas sem cessar O Senhor dá visões E em profecia vem me falar Abra minha boca E eu digo glória a Deus Senhor, o fogo santo Já queima os servos seus Santo Espírito Venho logo renovar E em santas línguas Quero falar É de madrugada Eu quero buscar poder Dobrando os joelhos A glória de Deus vai descer É de madrugada Eu quero buscar poder Dobrando os joelhos A glória de Deus vai descer É de madrugada Vejo aqui agora Os anjos de Deus estão Mobilizados Em favor de cada um De cada um E horas sem cessar E horas sem cessar Sem louco, sem cortar visões E em profecia vem me falar Abra minha boca E eu digo glória a Deus E eu digo glória a Deus O fogo santo O fogo santo Já queima os servos seus Santo Espírito Vem logo renovar Em santas línguas Quero falar É de madrugada De madrugada Eu quero buscar poder Dobrando os joelhos A glória de Deus vai descer É de madrugada Sobrando os joelhos A glória de Deus vai descer Vai descer, vai descer É de madrugada Sobrando os joelhos A glória de Deus vai descer É de madrugada É de madrugada É de madrugada É de madrugada Sobrando os joelhos É de madrugada É de madrugada A glória de Deus vai descer